Nós estamos aqui, vamos mostrar para você a realidade cruel. Existem situações na nossa vida que nos fogem ao controle. Mas Deus, Ele tem uma solução. Nós estamos vendo ali, uma pessoa dormindo. Não tem colchão, não tem coberta, não tem travesseiro. Mas é um ser humano. Poderia ser o meu filho, o seu filho. E se fosse o nosso filho, você gostaria que alguém fizesse alguma coisa? Pois é isso que eu quero que você pense. Nós estamos aqui para fazer alguma coisa para essas pessoas. Nós estamos aqui para ajudar. Porque é impossível que nós possamos ver um semelhante, alguém caído. E agir como se não fosse nada. Agir como se fosse um cão morto, como um objeto. São pessoas. São seres humanos. Nós temos que fazer alguma coisa. Quando você nos ajuda nessa programação, você está ajudando. Você está fazendo isso. Você está estendendo a tua mão. Então nos ajude através do... Liga no WhatsApp. Através de uma alimentação, de uma roupa. Nos ajude a fazer alguma coisa. Porque a realidade... Ela é cruel. Que é meu filho? Que é meu filho?